Fusca 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 Nos rodas de liga leve, coloquei vidros fumei Botei um sonda pesada pra conquistar você Você é orgulhosa, difícil e teimosa Mas dentro do meu opala você fica dengosa Me dá beijo, me dá beijo, me morde e me arranha Me dá beijo, me dá beijo, me arrocha e me assanha Me dá beijo, me dá beijo, me morde e me arranha Me dá beijo, me dá beijo, me arrocha e me assanha Fusca você não quer, chevette nem se fala Eu conquistei você com o ronco do meu opala Fusca você não quer, chevette nem se fala Eu conquistei você com o ronco do meu opala Nos rodas de liga leve, coloquei vidros fumei Botei um sonda pesada pra conquistar você Você é orgulhosa, difícil e teimosa Mas dentro do meu opala você fica dengosa Me dá beijo, me dá beijo, me morde e me arranha Me dá beijo, me dá beijo, me arrocha e me assanha Me dá beijo, me dá beijo, me morde e me arranha Me dá beijo, me dá beijo, me arrocha e me assanha Me dá beijo, me dá beijo, me dá beijo, me arrocha e me assanha